Falar nisso, Vanuti, me diz uma coisa, o que nasceu primeiro? A sua paixão pela televisão ou a sua paixão pelo jornalismo? Ou uma coisa levou a outra? Nossa, você sabe que, assim, é uma coisa muito maluca, né? Porque o meu pai, meu pai era músico, né? Meu pai era do trio Maraiá, daquele movimento pré-Bossa Nova, né? Com aqueles trios regionais e tal. Meu pai saiu do Rio Grande do Norte, veio pra São Paulo, conheceu minha mãe, que era paulistana, e minha avó, aí ele participou dos musicais lá, dos festivais, daquelas coisas todas da Record e da Excélsia. Então, eu falo que eu fui concebido entre um festival e outro, né? O trio Maraiá foi o que tocou Disparada com o Vandré, né? Que é o que aparece naquela imagem histórica do Disparada, eles que estão ali tocando, fazendo parte de instrumentos, né? Então, assunto música e televisão sempre foi presente na minha casa. Então, eu acho que eu comecei a gostar de televisão por aí, achava que eu ia fazer publicidade, entrei na faculdade querendo fazer publicidade, Mas quando eu era moleque, meu, assim, eu assistia um programa, e aí, anos depois, eu fui trabalhar com o Newton Travesso, que foi o diretor do TV Mulher. E o TV Mulher foi o programa que eu via tudo, que, assim, era o cara que fazia jornalismo, mas que podia entrevistar alguém que falava de uma... Que não era aquele jornalista de jornal nacional. Eu nunca me via de terno e gravata apresentando um jornal. Um bônner da vida. Um bônner da vida. Mas já apresentei jornal sério na Jovem Pan. Lá, quando precisava apresentar, apresentava. Mas eu sempre fui por essa área de entretenimento. E quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer publicidade. Meu pai era publicitário, era muito mais fácil e tal. E aí, quando eu entrei, eu falei, não, é jornalismo, eu quero conversar com as pessoas, quero contar história, quero... E aí, eu fui pra essa área. E aí, você juntou as duas coisas. Juntei as duas coisas. E aí, eu lembro, quando eu cheguei na Jovem Pan, todo mundo brigava, todo mundo brigava pra fazer política, polícia, economia, porque era a época... O Brasil tava muito ruim. É que eu acabo... Toda vez que eu conto essas histórias, eu acabo entregando a minha idade. Mas eu era estagiário na época do Plano Collor, né? E aí, aquilo era o máximo, você responder perguntas e tal. Você ficava vendo a Regina Pitocha, esses economistas na época que lideravam as audiências, né? E aí, surgiu uma oportunidade pra fazer... Tinha uma vaga de repórter num jornal chamado Jornal Mulher. E ninguém queria, principalmente o homem. Eu falava, pô, eu vou fazer o Jornal Mulher lá, vamos zoar comigo e tal. Eu falei, pô, eu trabalhava à noite, né? Olha, a chance de você trabalhar, entrar de manhã e até a tarde. Eu falei, pô, ganhei à noite ali, né? Tinha um aumentozinho de salário. Falei, vamos lá, vamos fazer o... É a hora. E era um jornal de variedades. E aí, fui entrando nisso e...